É isso mesmo, Andrew, neste final de semana, domingo, dia 14 de julho, acontece na Gleba Iracema um almoço beneficente, aonde toda a renda será revertida ao Hospital do Câncer. Toda a comunidade mutuense está convidada para participar deste almoço em família e quem faz o convite especial é o seu Benedito, conhecido como Cueca Nova. Calça Nova, isso mesmo, conhecido como Calça Nova, ele que se envolveu em toda essa ação, ele que perdeu uma filha há poucos meses com câncer, a outra também tem câncer, então ele está fazendo toda essa ação e convida toda a comunidade do seu Benedito para participar deste evento. Eu convido tudo assim, porque não é porque eu perdi um diamante que eu vou deixar de ajudar outro diamante, então como ajudar a minha filha, eu posso ajudar outras pessoas que estão lá, sabe? E o cardápio do almoço nós vamos ter carneiro assado, temos leitor assado, e vou assar duas novilhas, salada, manjoca, arroz, segurança com bombeiro, com polícia militar, polícia civil, a turma do pedágio, pula-pula para as crianças, cama de lástico, então vai ter alta diversão, desde as 8 horas da manhã lá, salada, fruta para as crianças, tudo. E eu convido assim, o almoço seria 20 reais para o pessoal levar taleres, né? E a criança de até 12 anos não paga nada, e eu convido toda a população, eu agradeço você aqui por dar esse apoio, essa força, e Deus prospera para nós, e eu conto com o apoio de todos vocês. Sim, tem um telefone de contato para quem quiser adquirir o ingresso para participar dessa festa, inclusive essas festas de comunidade, né, seu Benedito? São bem bacanas, né, de família mesmo, para a família se reunir, além de se divertir, vai estar ajudando aí o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, sim. O telefone seria 65-999-77-4274, falar comigo. Tá bom, seu Benedito, obrigada pelas informações, então gente, não deixe de participar, não deixe de ajudar, se você ainda não tem programação para este domingo, dia 14, vá até essa comunidade, participar nessa gleba, dessa festa tão maravilhosa, onde toda a verba arrecadada, né, os recursos arrecadados, 100% será destinado ao Hospital do Câncer. Com imagens de Felipe Pavão, Osana Menezes, para os estúdios do SBT Comunidade.